E aqui no cartão está, tem um bom coração lá E o que é a gente do seu cartão A vida já que você sonhou A reforma que tanto espero De qualquer lugar, a gente tem Deja e se a sua mãe 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 para vir nesses chefes que estão muito feliz, muito agradecido e muito feliz de estar aqui no palco com músicos tão maravilhosos nossos músicos dessa orquestra muito obrigado muito demais tocar com vocês, que delícia vou levar vocês para casa a gente acabou de tocar após você sair um programa aí, mas eu vou falar das músicas de qualquer forma esse é uma das músicas que eu vou falar amanhã de carnaval, uma música do Luiz Bonfá e a gente vai seguir o programa agora fazendo uma música do Jobim que é uma música meio lá do dedo do Jobim nem todo mundo conhece, mas é uma música linda e ela tem uma história interessante quando o Jobim compôs essa música ele ligou para o Roberto Menescal que é um outro compositor da Roça Nova e falou assim ô Menesca, vem aqui em casa que eu acabei de compor uma música sua eu acabei de compor uma música eu acabei de compor uma música mas é um outro esmerito mas é um outro esmerito só não sinto por hoje Amém. 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 Hoje, para fazer uma continuada do programa, uma música do Milton Nascimento chamada Berkut. Amém. 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 Em primeiro lugar, Igor Macarini. Em segundo lugar, Daniel Cunha-Rego. Em segundo lugar, Daniel Cunha-Rego. Nas violas, na área de viola, Jair Liss. Márcio Acosta. Márcio Celos, Francisco Urro. E o nosso concebista, a regimentadora da orquestra. Queria te agradecer muito. Esse cara me ajudou muito a organizar todo esse trabalho aqui. Correu para trás, para a gente, para trás. A escolarização de todo mundo, de gente para o CAC, não sei o que. Gidesmi Alves. Gidesmi Alves. E nas cadeiras, flauta. Welder Rodrigues. E o nosso candidatista, que já mostrou um solo no âmbito. Márcio Bezerra. 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 porque ele é um convidado especialíssimo, ele vai fazer altas aqui hoje, altas, vocês vão ver, Rodolfo Cardoso, que é um convidado especialista. Então é isso, a orquestra agora vai dar uma descansadinha. Obrigado, gente, até a ponto, vocês vão. Então a gente vai fazer um primeiro trigo, eu, Rodolfo e o Daniel Castro. Obrigado. 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 Agora eu também queria convidar um cara de música certa, pelo abiston. Você não tem mais ninguém falando dela? Temos vários convidados essa noite. Ótimo. Eu também queria convidar um cara que eu conheci há relativamente pouco tempo, que vem se tornando um grande amigo que além de um músico fenomenal é um cara muito bacana tem um coraçãozão trabalha lindo e toca toca quer dizer tocar toca a gente ele chama Pablo Fagundes e toca deixa a mão gente eu tenho que falar pra vocês que o problema meu sério eu não conhecia o Pablo até pouco tarde não conhecia ele aí um amigo nosso em comum Oswaldo Amorim me ligou e falou Nelson eu estou aqui no Rio com um super artista eu tenho não sei se você sabe eu tenho um programa na internet que chama Um Café Lá em Casa então quem não conhece passa lá no YouTube pra conhecer o programa e aí o Oswaldo falou olha tem esse cara esse artista que você tem que chamar pro seu programa eu falei ah beleza você está falando um cara legal chama aí foi ele em casa vocês tem que assistir o programa foi festa e aí a gente sabe aquela amizade de cara que você bate o olho no cara esse cara tem cara de gente boa e aí fica um amigo rápido e aí ele vai me dar essa honra de fazer essa participação aqui hoje tocando duas músicas minhas a primeira chama-se Juliana uma música que eu fiz para minha filha e a segunda a gente vai tocar Brooklyn High uma música que eu fiz quando eu estava morando em Nova York vamos lá você quer sentir a atenção que eu fiz e a segunda uma música e a segunda uma música que vai ser Amém. 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 Aplausos 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 de música. Eu fui, Rodolfo foi, quem eu vou chamar agora foi também. Então, você vê a importância que isso aí, como que espalha o mundo afora. Então, eu gostaria de convidar o Gustavo Tavares, que é um selo, e eu não sei disso. Eu e o Gustavo tivemos uma história interessante, que a gente era adolescente e a gente tocava juntos. Lá na escola de música, fizemos várias coisas. Tocamos em barzinho, tocava em violoncelo, às vezes fazíamos uma percussão. Isso aqui, a gente é adolescente aqui em Brasília. E aí, o Gustavo foi para o Roca, foi estudar violoncelo, lá, e eu fui para os Estados Unidos estudar jazz, mitar em jazz. Então, nossos caminhos foram cada um para um lado. Ele foi para a música do Dita, bem, né? Aquela série. E eu fui para o jazz. E a gente se encontrou, porque já fazem oito, anos, que eu sou professor numa escola de música na Suécia. Inclusive, fizemos um intercâmbio muito bacana durante o período que eu estive lá, esse período todo, com a UNB e com a escola de Unirio. Levamos mais de 40 alunos brasileiros para estudar de graça na Suécia. Não só de graça, mas trazia até um trocadinho para casa. Era uma beleza. Então, assim, fizemos um trabalho muito bacana nessa universidade. Eu cheguei lá, fui convidado para ser professor lá, e comecei a colocar música brasileira, até que tinha um professor lá muito interessado em música brasileira. Eu falei, olha, se tiver alguma universidade no Brasil que tem interesse em fazer um intercâmbio, a gente tem aqui uma fundação e tal. E aí, a gente conseguiu esse intercâmbio com essas duas universidades, com a Unirio e com a UNB de Brasil. e foram alunos e professores fazendo intercâmbio, os suégros que vieram para cá e brasileiros que foram para lá, professores daqui que foram para lá, e professores de lá que vieram para cá. Um barato. Muito legal. Esse projeto está chegando ao fim. Mas, com essa minha ida lá, retomamos a nossa... Não, não vi, eu gostava... Não vou falar quantos anos, eu ia falar 30 anos, mas da bandeira que a gente já veio. Eu gostava 30 anos com ele. aí, como ele mora ali pertinho, a gente acabou se reencontrando e a gente descobriu... A gente começou a tocar de novo, de novo, foi barato, né, Gustavo? Com as nossas vidas, cada um indo para um lado, assim, musicalmente falando, mas a gente descobriu que existiam várias esquinas, vários pontos de encontro e que essas fronteiras entre o erudito e o popular estão mais na cabeça das pessoas do que na cabeça de cada um que quiser. A música, ela não se preocupa com isso. A música é a música. Se a pessoa acha aquilo popular ou acha erudito, tanto faz, isso aí, cada um que acha. A música em si, ela é só música. Ela é só... Ela tem a só função de emocionar. Então, de você ouvir, emocionar, ficar mais feliz, fica... Então, ela mesmo não tem essa taxação. Ah, sou erudito, sou popular e tal. Então, a gente acabou gravando dois discos depois que a gente se encontrou e um primeiro deles se chama Na Esquina de Mestre Mignone, porque o Francisco Mignone foi o primeiro exemplo que a música não tem isso. O Francisco Mignone é um compositor erudito, um pianista brasileiro fantástico, compositor, mas que na época dele fazer música popular era quase que proibido para a música clássica. Então, ele compunha a música popular com um pseudônimo. Ele assinava Chico Rororó. E a gente gravou um disco chamado Na Esquina de Mestre Mignone, onde a gente gravou Jacó do Bandolim, Vila Lobos, Francisco Mignone e Pixinguinha, mostrando que isso tudo tem uma relação. Então, a gente vai fazer um disco desse disco que a gente gravou, que aliás está à venda depois do terminal no seto aqui hoje. Quem quiser pode levar esse disco para casa. Chamou Na Esquina de Mestre Mignone, muito interessante, um duro, só mais dois. E a gente vai fazer uma peça do Pixinguinha, chamada Naquele Tempo, onde a gente resolveu fazer uma leitura dela. O Pixinguinha tocava saxofone tenor. Primeiro eu toco o Flambo, depois passou a tocar o saxofone tenor, que tem um registro muito semelhante ao registro do que deu no céu. E o Pixinguinha era o rei de improvisar cisterninhas de ponta a ponta. Então, enquanto o... Como é que se chama? Calava, não. É... Lacerda. A Benedita do Lacerda. O flautista fazia as melodias, o Pixinguinha ficava fazendo linhas de contraponto. Então, a gente isolou essas linhas de contraponto do Pixinguinha, transcreveu o que o Pixinguinha fazia no saxofone, passou para o violoncelo, e aí fica um duo com só duas vozes, uma melodia, um contraponto, como se fosse uma invenção de bar. Só que é o Pixinguinha. Não é o Pixinguinha. Não é o Pixinguinha. Não é o Pixinguinha. É o Pixinguinha. Amém. 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 A gente acabou compondo uma música chamada o Chandel Bossa, que é um título do nosso CD. A gente vai tocar pra você. Ok, está bem. Tchau, tchau. 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 Aí o pessoal aceitou. Aí liguei pro Nelson e falei assim, Nelson, tá aí em cima, tem uma orquestra. Agora a bola tá do teu lado do campo. Agora eu gostei que tem que escrever agora. Só que não foi só que tem uma orquestra. Ele falou assim, a estreia já está marcada. Eu falei assim, isso aí era tipo julho. Ele falou, a estreia é 2 de outubro. Eu falei, Gustavo, peraí, eu tenho que escrever, tem que pensar na peça, escrever. São quase 30 minutos de música. A peça inteira. Falei, cara, tudo bem, vou escrever. E encarei, e foi muito bacana. E a gente estreou com a Sinfonia Nacional em 2013. E depois essa peça foi tocada na Suécia duas vezes. E esse ano ela foi tocada na Noruega. O Gustavo tocou com uma orquestra norueguesa. Foi um barato. E aí, eu aproveitando essa oportunidade que o Gustavo tá aqui no Brasil esses dias, eu tinha esse concerto aqui pra fazer. Eu falei, Gustavo, vamos tocar pelo menos um movimento, dois, do concerto. E o Gustavo tocou. E eu fiz uma redução pra essa orquestra aqui. E eu vou tocar dois, nós vamos tocar aqui dois movimentos desse concerto. Que originalmente, claro que não tem guitarra. Mas eu vou fazer aqui uma guitarra. A guitarra está desaforada, né? A música é minha, acho que é o que eu quiser. Gostaria de chamar essa orquestra maravilhosa aqui pra gente fazer os dois, dois, o segundo EPC do movimento. E pra essa redução, o segundo e o terceiro movimento, acabaram que viraram duas músicas separadas. São duas músicas, né? Elas fazem parte de uma música só, mas eu desmembrei. Segundo movimento, dediquei a minha esposa, chamado Choro pra Andréia. E o terceiro movimento, eu dediquei a um casal amigo, que chamei de O Malandro e a Morena. Esses são suecos. Então vamos lá, vamos começar com o Malandro e a Morena não. Choro pra Andréia primeiro, o segundo movimento, depois o terceiro. Esqueci que a minha música eu tenho que ler. 2º Ímander 2º 2º 4º P 16 18 19 Amém. 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 Foi muito engraçado, eles me convidaram assim, Nelson, por que que você participasse desse evento? Mas eu queria um show com 13 músicos. Eu falei, 13 músicos? Então eu posso fazer 4 violinos, 2 violas, 2 violoncelos, tem 8, um contrabaixo, 9, vou botar uma falta em clarinetes, 10, 11, percussão, 12, baixo. 13, beleza, ficou, não tinha o Gustavo ainda, eu, o Paulo, os convidados. Fechei 13 e tal, escrevi tudo pra isso, nessa formação, fiz a redução de concerto, fiz os arranjos e tal. Aí hoje aqui embaixo o André chegou pra mim, Nelson, você sabe por que eu pedi 13 músicos? Eu falei, não, cara, por que que foram 13 músicos? Eu tive que escrever tudo pra 13, né? Ele falou assim, não, chutei, podia ser qualquer dúvida. Sem perdoa. Bom, então é isso. Mas foi bom, agora a gente já tem uma orquestrinha de direitos e direitos. Obrigado, gente, até a próxima. Aplausos 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 Aplausos